Olá, pessoal, tudo bem? Hoje tem aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft. E hoje, pessoal, estamos aqui de uma manhã. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, estamos aqui no Hide and Seek, então bora para o vídeo Bahia. Nossa, pessoal, olha o que eu sou. Ué? Eu nem escolhi. Gente, não deu tempo de eu escolher. Tá bom. Mãe, você é um bloco verde? É... Talvez. Talvez sim? Talvez sim. Talvez não? Hum, então tá. Não, dá licença, que eu vou clamuflar aqui. Esse mapa eu também nunca vi. Nossa, nem eu. Eu acho que não, pelo menos. Eu também acho que não. Porque é tipo uma árvore que a gente tá. Eu não saí lá fora. Eu acho que não dá para sair. Nossa, lá o bloco tava batendo no Seeker, mas o Seeker pegou. Ou outra pessoa queria ser, né? Ah, pode ser, porque ele atacou. É... Ó, já tem 3, hein? Mas eu tô aqui com certeza que vão me pegar, eu acho. Ou não, né? Nossa, já foi para 6! Que isso, pessoal? 7? 8? Nossa, tão pegando muito rápido. Não fica soltando fogo aqui perto. Vão me achar. Não faz isso. Ai, não, não, não. Ixi, o menino tá mudando de cor. Ai, 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 tem um monte perto de mim. Ai, ele passou e não bateu, yes! Nossa! Nossa, tem muito, muito! Ixi! Meu Deus, ela pisou em mim. Ela pisou em mim. E tchau, garoto colorido. Yes, a pessoa não bateu em mim. Não bata, não bata. Ai, ela vai me bater, ela vai me... Isso, vai embora! Me bateram, Ju! E você era um bloco verde? Sim. Tô triste. Estou aqui. Nossa, que árvore linda! Você consegue ver a árvore? Nossa, dá pra ver ela inteira quando você é pego. Pelo menos tem uma vista boa, gente. Ai, nossa, as pessoas tão passando em cima de mim e elas não me pegam. Tão passando em cima de você. Parece que te pegaram. Nossa, que árvore bonita! Linda, né, Ju? Aham, a pessoa veio de costas. A gente tá numa borboleta, olha só que bonita. Nossa, gostei demais desse mapa. Gente, não pode fazer isso. Tem sete ainda, Ju. Não pode bater na pessoa quando ela tá conversando com a outra. Muito menos de costas! Aqui era onde eu tava. Mas tem alguém aqui. Quem, quem? Tinha alguém aqui, gente. Então tenta pegar a pessoa, mãe. Nada se mexeu, então já pegaram. Nossa, tem até no chão, será? Não, aqui não. Aqui na cozinha tem alguém? Tem duas folhas, ainda. E tem bloco verde, tem folha... Ah, tá! Tá aparecendo os blocos ali. É, tem que ver, mãe? Verdade. Os blocos. Pra conseguir ajudar, né? Verdade. Sim, não. Aqui, será? Ai, dá pra subir na árvore. Tá, tô subindo. Aqui não. Tem outros andares aqui. É, tem vários. Que cadeira... Não, beleza. Vamos bater bloquinho por bloquinho, hein, galera. Ai, pessoal, é muito difícil ficar batendo, né, mãe? Sim, cansa, né? Cansa sem ficar. Aí você não acha ninguém? Aí você começa a bater um desespero, né? Você não acha ninguém, já tá acabando o tempo. Aqui, aqui, não... Nossa, cadê essas pessoas? Folhas, folhas... Só tem duas folhas e... E o tronco da árvore. Não tem mais a escada? Não, só tem duas folhas e o tronquinho. Ai, que bom! Gente, cadê? Onde que tá essas pessoas? Eu tô batendo em todas as folhas que eu vejo. Então, só que tem, tipo, você pode economizar as batidas só pensando que eles são player. Então eles não vão estar flutuando, por exemplo. Sim. E também eles não vão estar em cima de, tipo, embaixo de um bloco. Nossa, falta um minuto! Cadê essas pessoas? Nossa, elas devem estar muito escondidas. Muito bem escondidas. Opa! Ai, eu quebrei, pessoal. Sério, eu vou pro lado de fora... Aqui, não. Não dá pra ir pro lado de fora? Esse aqui talvez? Aqui, aqui... Não. Nossa! Pegaram alguém. Pegaram? Só tem uma folha e aquele bloquinho. Então tá. Calma aí, calma aí. Meu Deus, quanta folha! Ah, bate em tudo, Ju. Tô batendo, tô batendo, tô batendo. Bate em tudo. Eu não achei muita folha não, hein. Que não, não. Cadê? Mãe, não faço ideia onde... Só tem uma folha, uma! Nossa, essa folha é fera, hein! Pois é! Nossa! Ah, mas também, essa aqui é uma árvore. Sim. Uma árvore, gente. Árvore. Nossa, árvore. 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 Que que é isso? Que não, que não, também. Li, que... Que... Gente, eu já não canso. Vai acabar, 30 segundos. Uma folha! A gente não achou uma folha. Eu estou cansada de bater em folha. Eu também, já bati em muitas folhas, gente. Sério. Ah, botei aqui no meu lugar. Legal. Nossa! Tô até vendo que essa folha vai sair. Essa folha foi fera. Nossa! A gente perdeu por uma folha! Por uma folha, pessoal, nossa! Aonde será que sua folha tava? Fiquei curiosa. Não sei. Bora lá, pessoal, eu sou aqui, ó... O que? Um negócio. O que? Fala. Eu sou uma folha! Você é uma folha? Pronto, falei! Você é uma folha! O que você é? Uma folha. Também? Aham. Sério? Sério. Coincidência. Sim, sou uma folha e eu já estou escondida. Junto com a minha família. Boa! A minha família está aqui, ó. Minha família folha. Ô, família folha, dá pra parar de saltitar aqui do lado? Gente, eu não me escondi até agora. Sério, Ju? Será que numa loja de comida eu consigo? Oi, tudo bem. Ô, folha! Dá pra parar de se mexer? Não! Vão descobrir a gente! Às vezes é isso que a pessoa quer. Sério, vão descobrir a gente, tô falando. Olha, pessoal, só os caixas. Olha, pessoal, só, só, só os caixas. Nossa, quantos... Tá, já tem quatro pessoas procurando. E você viu que mapa lindo esse, Ju? Sim, ele é todo colorido, né? Super colorido! Gente... Meu Deus, tá muito difícil. Eu não sei se eu tô num lugar bom. Você não se escondeu ainda? Não, eu me escondi, só que eu não tô num lugar uau! Tá. Entendeu? É um lugar meio... Gente, eu acho que eu nunca sobrevivi até o fim. Acho que já, mãe. Eu não me lembro. Eu também não. Eu só me lembro de uma vez lá, que eu era o bloquinho de neve, que foi por muito pouco, mas no último minuto você me achou. Ah... Só tinha eu escondida. Que legal, né, gente? Que legal. Era a minha chance! Só que a Julia... Esqueceu o jogo sozinha. Só que a Julia foi lá e... Achou! Ah, eu já sobrevivi sim, lembrei que eu era o vasinho de flor. Sim, mãe, você já sobreviveu. É verdade, gente. Eu esqueço das coisas com muita facilidade. Ó, vamos lá, pessoal. Eu tô pensando em sair, porque aqui tá muito escondido. Nossa... O legal é que as pessoas viram o Seeker e ir lá e saem, elas não querem procurar, elas não querem ajudar, né? Aqui, fica parado. Opa, eu vi uma folhinha passeando. Você não me viu? Você não me viu, garoto? Ixi, 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 ixi. Ó, a pessoa achou uma folhinha e ela... Você também não me viu. Isso, vocês não me veram. Ai, 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 pegou. Você desistiu das outras folhas? Mãe, 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 eu tô correndo. Obrigada, obrigada, você tá correndo. Folha, eu vi você correndo, folha. Folha, cuidado, folha! Tão correndo atrás de você. Que, eu? Não sei se é você. Eu tô correndo. Então eu acho que era você. Então tá. Você acredita que vieram aqui e mataram uma folha amiga minha aqui do lado? E não bateram em mim? Sério? Sério. Você continuou correndo pelo mapa? Eu acho que é a Julie correndo, gente. Será que é a Julie? Decidiram de unha? Na verdade tem duas folhas correndo, daí eu fico pensando que uma deve ser você. Não, lugar só de planta! Nossa, tem um sikker aqui. Gente, foi muito forte. Nossa, uma folha caiu do teto! Como assim? Na frente do sikker ela caiu, gente. Babado. Olha lá, a folha se jogou de novo, o que que é isso, dona folha? Espera. Não, aqui é um lugar muito... Eu acho que ela tá tentando chamar a atenção. Talvez. Eu ainda não gostei desses lugares, pessoal. Nossa! Eu quero um lugar meio pra fora, entendeu? Ixi, é difícil pegar aquela folha ali em cima, hein? Quero ver. Não, a pessoa ficou me olhando enquanto eu me mexia. Tudo bem, gente. Nossa, tem duas folhas passando o olé, sikkers. Uma delas sou eu. Ah, sério? Aham. Não acredito. Só que, ó, paradinha. Você tá num canteirinho, assim, no meio? É aqui, ó, quer ver? Eu vou soltar um poderzinho. Ah, coração? Aham. Ah, agora eu sei onde você tá. Você tá me vendo? Onde que você tá? Eu sou de uma das folhas amiga aí. Aham, você não quer falar, né? Eu acho que a gente vai sobreviver, Ju. Eu também acho, porque só tem três sikkers e tem... Nossa, coitada dos sikkers, Ju. E pior que eu tava me mexendo muito. E eles não estavam me vendo. Sai, corre. Ah, você saiu? Saí. Estou saindo, livre estou! Livre estou! Nossa, gente, coitada desses sikkers. Não conseguiram achar as pessoas. Mas esse mapa tem muito detalhe também, né? Sim, mas ele bateu em uma folha, ele viu a folha se mexendo e ele deixou ela sair. Nossa. É, gente. Aqui, ó. Olá, amiga folha, tudo bom? Tá, quer saber? Eu vou sair também. Tá, mãe. Aqui, eu aqui, ó. Ai! Oi, dona folha! Vamos passear? Fora! Fora, pra cá, pra cá. Vamos fazer o tour. Tour pelo mapa. Aqui, ó. Tour pela cidade, gente. Então... Opa, tem um sikker ali, vamos fazer o tour pro lado de cá. Não, o sikker é tranquilo, gente. Ah, é tranquilo? Então eu vou te seguir. Tranquilo. Segue a folha! Segue a folha! Aí você segue a folha errada, né? Tamo passeando. Pera aí, mãe, que eles tão muito ali naquela área. Olha aqui a gente pulando! Alô! Alô! Estamos pulando. 10 segundos, 10 segundos! Atenção, 10 segundos! 1, 2, 3, 2, 1 e acabou! Conseguimos! Uhul! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do seu like, leixão, seu favorito, se inscreva no canal e no nosso vídeo. Tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, tchau.